A Covid aqui no nosso estado, que foram registrados aí, ó, muitos novos casos da doença, né? Quase 800, 784 novos casos e infelizmente mais 5 vidas que foram perdidas. Nossa taxa de ocupação de leitos de UTI, ela só cresce, né? Em todo o estado agora ela tá em 32%. Aqui na região metropolitana da capital já tá em 41%. Portanto, gente do céu, se protejam e tomem as vacinas. Pra gente poder frear a circulação desse vírus, tá? 9.645 vidas que já foram perdidas aqui no nosso estado. É muita gente que se foi, tá? Então se cuide, combinado? 7 e 36. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas eu quero dar uma dica muito importante.